O projeto de moradia ali se insere dentro de um conjunto de projetos sociais Dado a função social da gestão, a preocupação com aqueles que mais precisam Então, é claro, a primeira necessidade fundamental é a segurança de ter uma casa, uma moradia Esse projeto visa regularizar todas as moradias, as habitações que não estão com a titulação, não estão com o domínio Então, isso tudo vai desencadear um ciclo virtuoso em prol da toda a coletividade Porque isso implica no pagamento de impostos, na concessão de energia, do esgoto, de água, de luz Além disso, toda a preocupação com o meio ambiente, que hoje é indispensável Isso tudo como uma forma de trazer dignidade à pessoa O Tribunal de Justiça, antigamente, a atividade dele como Poder Judiciário era só de julgar processos Mais tarde, ele passou a ser gestor administrativo E agora, esta incumbência de ditar e comandar o carro-chefe das políticas públicas Jouto com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo Uma forma de atender essa demanda social que existe No reconhecimento e na afirmação de direitos fundamentais Como é o direito da habitação, da saúde e da moradia